Meu amor, então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, ou ser mais Eu só quero você e não vou querer ninguém pra mais Isso é imortal Luz e barros ao vivo Vamos relembrar Isso é imortal É o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, ou ser mais Eu só quero você e não vou querer ninguém pra mais Isso é imortal É o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos dizer, ou ser mais Eu só quero você e não vou querer ninguém pra mais Isso é imortal Vamos relembrar Que não tem mais jeito Que eu vou ter que eu vou ter no meu peito Vamos relembrar Josipa Rojão Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um aviso Sozinha Sozinha Sem saber como voltar Por amor Por amor Eu fiz de tudo pra não magoar Eu me esqueci da minha vida Eu me esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Mas será que com o teu amor Tchau, meu amor Prazer ter os amigos Foi embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te amo Do meu peito Josipa Rojão Mas será que tanto amor Não pode evitar Será Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Pra me fazer chorar Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que eu vou ter Que te arrancar Do meu peito Será Que você já me esqueceu Será Que a culpada fui eu Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que eu vou ter Que te arrancar Do meu peito Infelizmente Infelizmente Está chegando o meu horário Vou fazer só mais algumas E até a próxima Se Deus quiser Vamos relembrar Vamos se apaixonar João Barroso Sou parte Mais feliz e mais Mais apaixonada Por esse amor Você Eu amo Eu amo você Estou de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueça Que esqueça até de mim Bota o mundo fogo Por essa paixão Pois sei que você Me tem no coração Eu fecho os olhos Vão tocar meu corpo Amo você Amo você Eu amo você Você tem capa branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueça até de mim Você tem que acabar Calece meu coração Eu amo você Estou de confiar Me entregue em todas as mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Fiquem com essa eu me despeço Fiquem com Deus E até a próxima se ele me quiser Vamos relembrar Vamos se apaixonar Galera boa no Facebook Que está aqui me acompanhando Suzane Barroso Obrigada gente Ai meu amor Estou com saudade de você Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu teu amor Vai ser uma cação Cerrada Aonde você for Eu vou Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você meu homem Pra ser sua mulher Sua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Alô Carlos Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Ser teu violão Tu medicando Me deixa louca Você tem direito Sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar Dessa paixão Você é o meu primeiro Verdadeiro amor Eu ando com seus pés Vem amor Por isso Onde você for Eu vou Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você Alô seu nozinho Vai dormir seu nozinho Meu pai assistindo na mesa Quero suas pernas Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tu medicando Me deixa louca Vamos lançar Vamos curtir Quero acabecer Ao pessoal do show De serrinha Pelo convite Obrigada Quero você De janeiro A janeiro Eu vou pegar Do seu pé Quero você Meu homem Pra ser sua mulher Sandro Barroso Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tu medicando Me deixa louca Tchau gente Obrigada Muito obrigada Obrigada a vocês Tchau 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 Obrigado.